Fala pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo! E hoje tem mais uma receita sem glúten aqui no canal, porém, essa é maravilhosa e muito gostosa. É a famosa tapioca! A minha aqui vai ser feita de uma forma bem simples, que eu acho que você já deve conhecer, usando o polvilho doce. Pode ser o azedo aí também, caso você não tiver o doce, dá no mesmo. E ela é bem rápida e fácil de fazer. Nós vamos fazer apenas a base da nossa tapioca, tá legal? A massa, e aí depois o recheio fica à sua escolha. Vamos precisar de 250 gramas de polvilho, pode ser o doce ou o azedo. Aqui eu estou usando o polvilho doce. E 125 ml de água. Agora, simplesmente, eu vou jogar aqui toda a nossa água, olha só, espalhando bem aqui por todo o polvilho. Lindo! E aí, minha gente, é só misturar com as mãos mesmo. Olha só, tomando cuidado aí para o polvilho não voar pela casa toda. E vai misturando aqui com os dedos mesmo, lendamente. E aí vai ficar uma espécie de farelo de polvilho. Legal, então essa é a consistência que tem que ficar, olha só, fica um farelo de polvilho, gente. Olha só, tipo um granulado, ele vai formar várias bolinhas pequenininhas aqui, ó, de polvilho, que é o que a gente vai precisar agora para trabalhar a nossa tapioca. Tá legal? Em uma frigideira, vamos peneirar a nossa tapioca aqui dentro. A gente vai primeiro peneirar a nossa tapioca aqui e depois vai ligar o fogo. Tá legal? Então vamos lá! Então agora, com o auxílio de uma colher, vamos peneirar aqui toda a nossa tapioca. Maravilha! Olha como é que ficou aqui, ela bem peneiradinha aqui na nossa frigideira. Vamos espalhar bem aqui com a colher, gente. Olha só, nivela bem aqui por toda a nossa frigideira. Ok, pessoal, arrumou direitinho aqui na forma. Então agora sim, podemos ligar o fogo. E vamos deixar aqui de um a dois minutinhos no fogo. Enquanto isso, aproveita e deixa uma curtida aqui embaixo, porque isso me ajuda bastante a divulgar esse vídeo. E dá uma olhadinha lá nas redes sociais. Tem o Rafa Naitala no Facebook e no Instagram. O link delas fica sempre aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então agora eu vou girar ela aqui. Não pode deixá-la muito tempo no fogo, porque senão ela seca e perde toda a elasticidade. Eu fritei aqui um queijinho com tomatinho, orégano, manjericão. Eu costumo colocar o olhinho aqui, que ficou ali do tomate, do queijo e do azeite, para dar um gosto a mais aqui na minha tapioca. Então, bom apetito! Então é isso, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado dessa tapioca maravilhosa. deixe um comentário aqui embaixo, dizer o que você achou. Compartilhe o vídeo com amigos e familiares, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Galera, então, muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!